Rodrigo, tudo isso também depende de uma manutenção. Como é que vai ser o orçamento para manter isso aqui? E também o apoio da população para não estragar tudo, né? A gente já tem toda uma equipe montada para poder fazer a manutenção. É fundamental a manutenção. Não adianta você ter equipamento público sem manutenção. E, obviamente, você toca num assunto muito importante também. É importante que a população entenda que esse espaço é dela. Esse espaço é da comunidade, é da população capograndense. E é importante que ela nos ajude a cuidar, ajude a manter para que a gente possa, cada vez mais, fazer com que ele seja útil à sociedade capograndense.